Aquele dia que ele gravou lá, eu falaria na maior boa para você. Sim, claro. Eu não comi. Ele pediu para eu pegar aquela docinha para ele. Aquela tortinha. Tortinha. E o pudim eu dei para a Júlia. Amém, Jesus. E ele comeu aquela tortinha e ainda nós comprou dois mil reais de brigadeiro da senhorinha lá. Eu leio. Todos os doces da senhora. Foi. O Gordão mandou mil reais, comprou todos os doces dela. O Gordão tem um coração do tamanho maior que ele. Aí a tia Zé começou a se emocionar. Eu falei, você é louco, tia? Mandei mais mil. A tia Zé, a maior humildade, precisando. Você é louco, ganhou o meu dia ali. Só que aí eu falei, pega os brigadeiros e dá para a galera do restaurante. Ele pegou o quê? Pegou para ele. Vinha quatro, ele, ó. Daqui a pouco, conversando. Daqui a pouco, chegou um pastor. Chegou um pastor lá que Deus usa a vida dele para quê? Para fazer os outros emagrecer. Eu falei, aleluia. Na hora eu amei Jesus. Ele falou que ia te emagrecer, o pastor? Não, escuta. É sério. O pastor falou que já fez várias viagens para fora do Brasil, nos Estados Unidos, ter os obesos. Ele ora nos obesos. E os obesos emagrecem. E os obesos emagrecem. O gordão terminou de comer o brigadeiro. Não, olha o que eu falei. Não tinha terminado de comer o brigadeiro e se emagrece. Ele comeu os brigadeiros e o pastor orou. Orou. E eu, como eu sou crente no poder de Deus, Deus move até montanha. Está de sacanagem. Tive fé, acreditei. Ele orou no gordão e orou em mim. Só que o pastor falou, você não precisa fazer dieta. Deus que vai te emagrecer. Não, mentira. Falou isso. Não, o pastor não falou isso. Falou, falou. Ah, era tudo que o gordão queria ouvir. Aí é foda. Aí eu falei, gordão, sua fé vai ter que ser de joca. Aquela fé é fulminante. Falei, gordão. O pastor olhou. O pastor olhou o gordão da churada. Falei, essa é minha aprovação aqui. Falei, gordão, sua fé não vai mover montanha, não. Vai mover um continente. Falei, gordão. Não entra nessa risco, né, não. Falei, viado, se você escutar esse pastor aí e não fizer dieta, você vai se lascar, viado. O pastor só queria fazer dieta. Deus vai te ajudar, mas só que cai do céu de graça e é chuva. Deus gosta do seu esforço também. Lógico. Imagina assim, o cara falou assim, pastor, vou te levar pra um rapaz ali pra você emagrecer. O pastor olhou o gordão e falou, rapaz, aqui é a obra da minha vida. Meu Deus. Não, mas rima, ele tá ligado. Ele, o pastor, falou que, é que eu não, o pastor falou que fez os milagres. O pastor, tipo, Deus usou, ele fez os milagres. Eu acredito. Que pastor é esse, cara? Pastor milagre? Não, então, ele fez mesmo. Então quer dizer que o gordão vai emagrecer sem fazer dieta? Não, eu falei, o pastor orou, só que eu falei, o pastor tá chapando. Eu falei, o pastor tá chapando, mas... Olha o tamanho do homem, velho. Eu falei, pastor, você é louco, você quer matar o gordão. Deus vai ajudar, vai abençoar o gordão, mas vamos... Vamos treinar, né? Vamos ajudar também. Não pode desiderar do poder de Deus, mas o pastor falar aqui... Tá entendendo? O pastor falou, não precisa fazer dieta. Calma aí, pastor, vamos nos ajudar também. O gordão vai manter a dieta e Deus vai ajudar, vai mexer as células, Deus vai... Porque quem é crente sabe que Deus faz milagre, irmão. Deus faz milagre, Deus é presente na nossa vida, irmão. Muito, muito, é real. Imaginando Deus olhando o pastor e falando assim, ô pastor, ajuda a nós aí, pô. Só que Deus, eu tenho certeza, porque ele tá ligado. Deus vai olhar pro pastor e falar, calma aí, pastor. Eu tô aqui, tô vendo, vou ajudar o gordão, mas calma aí, o gordão tem que parar de comer um pouquinho. Você não tem condição. Entendeu? Deus faz milagre, sim, faz. Mas ele quer ver o nosso esforço, não é assim. Ele tem que se amar. Se eu não me amar, eu tenho que me amar, cara. Sabe uma parada que não tem perdão? Vamos falar agora de... Que tá escrito na Bíblia. Se você se matar, não tem perdão, é direto pro inferno. Deus te deu a vida, amigão. Você tem que valorizar a sua vida. O gordão tem que valorizar a vida dele. Como que é que ele vai se matar? Então nós temos que valorizar a nossa vida. Eu falei, gordão, amigão. Para com isso. Nós brinca assim, zoa. Mas ele tem que manter uma dietinha. Ele, mais radical, certo? Pra ele perder pelo menos uns 50 quilos. Ele tem que ser mais radical porque ele não tem mobilidade pra gastar muitas calorias. Você viu? Você vai lá na esteira, você faz 30, 40 minutos de esteira. Ele não pode fazer isso. E aí kan a gente 50 minutos de esteira eu menos.